Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Pedro e sou professor de História da Secretaria Municipal de Educação de Barretos. Continuando nossa sequência de aulas, vamos falar hoje sobre o material 2. Prontos? Para que vocês possam acompanhar ali na casa de vocês, alunos do 8º ano, 9º ano, EJA do Ensino Médio, a nossa aula de História, material 2, páginas 13 e 14. Na aula de hoje, iremos aprender a identificar as conexões, interações e consequências do contato entre as sociedades do chamado Novo Mundo, da Europa, da África e da Ásia no contexto das navegações nos oceanos Atlântico, Índico e Pacífico. Durante muito tempo, os europeus entendiam que o mundo era limitado à Europa, África e Ásia, cercado por oceano. Não conheciam o continente, não conheciam a América. A partir do momento que eles encontraram, conheceram esse novo continente, eles passaram a chamá-lo de Novo Mundo. Então, quando vocês lerem em livros, História, Geografia, Novo Mundo, estamos falando da América. Quando nós falamos aqui também do contexto das navegações, nós vamos perceber que essa interação vai, de certa forma, levar àquele discurso civilizatório que nós já falamos na aula anterior. A Europa sendo colocada, sendo entendida como o berço da civilização, enquanto os demais territórios deveriam se adaptar, correr atrás para chegar ao padrão Europa. Tudo que não fosse, era atrasado, não civilizado. Também vamos identificar, com base na seleção e consulta de fontes de diferentes naturezas, as tensões, os desconfortos e os significados desses discursos civilizatórios, avaliando seus impactos negativos para os povos indígenas, originários e para populações negras na América. Também vamos, durante toda essa aula, discutir sobre o conceito de etnocentrismo e alteridade. Vamos identificar diferentes discursos sobre a cultura indígena, assunto também que é uma continuação da aula anterior. Vamos exercitar a empatia, nos colocar no lugar do outro, respeitar, valorizar. E vamos desconstruir os estereótipos sobre as populações indígenas. O indígena, pessoal, não é aquele que anda nu, de cocar, com o corpo pintado. Ele não é somente este. Ok? O indígena, ser indígena, tem a ver com seus antepassados, com sua cultura, com sua língua. É muito mais do que a forma de se vestir. Esse estereótipo que foi construído, leva pessoas, até hoje, de uma forma errada, a entender que os que não se enquadram nesse estereótipo não são indígenas. E acabam desrespeitando a cultura desses povos, que estão aqui na América e em outros continentes. Povos indígenas só não estão na Antártida. Mas aqui eles estavam bem antes do europeu chegar. E hoje, esses poucos que restaram, os poucos povos que restaram, tentam manter as suas tradições, seus costumes. Antes de iniciar nossa discussão, eu gostaria de perguntar para vocês. Vocês conhecem, sabem o que é etnocentrismo e o que é alteridade? Já ouviram falar desses conceitos? Bom, vamos conhecer um pouquinho o que é cada um deles. Etnocentrismo. Basta dividirmos a palavra. Etno. Etnia, cultura. Centrismo no centro, mais importante. Ou seja, a minha cultura como a mais importante. Essa visão etnocêntrica, então, é aquela que vê o mundo com base em sua própria cultura, desconsiderando as outras culturas, ou considerando a sua, como superior às demais. Podemos citar exemplos de etnocentrismo no caso dos europeus, durante o período colonial, que acreditavam ser superiores e mais civilizados que os outros povos. E isso, para eles, era uma das justificativas para a escravidão. Nós temos aqui na América, nos países vizinhos, territórios que hoje são países vizinhos, que foram colonizados pelos espanhóis, em sua maioria, utilizaram a mão de obra escrava indígena. No Brasil também foram escravizados os indígenas, e a maior parte da mão de obra aqui foram africanos, trazidos de forma forçada para o trabalho escravo, foram escravizados. Então, esse olhar, quando eu olho para a minha cultura como se fosse a correta, a central, e as outras como erradas, desconsiderando a diferença, eu estou sendo etnocêntrico. Ok? Puxo uma outra palavra aqui. Nós falamos, e estamos, vivemos ainda um mundo que é muito eurocêntrico. Vai no mesmo sentido dessa palavra. Euro. É a ideia da Europa como centro do mundo. Não é à toa que no mapa mundo, que a gente usa frequentemente, a Europa está na região central. A história que nós aprendemos na escola, boa parte dessa história, a história geral que nós aprendemos, a história do mundo, é muito baseada na história da Europa. A linha do tempo que nós aprendemos, a história antiga, a Idade Média, a Idade Moderna, a Idade Contemporânea, são fatos que são importantes para a história do europeu. Então, é uma história eurocêntrica. Ok? Já a alteridade é o contrário. É o contrário de etnocentrismo. Ela é o reconhecimento e o respeito das diferenças entre as pessoas. É muito mais que um conceito, é uma prática. Ela consiste basicamente em colocar-se no lugar do outro, entender as angústias do outro e tentar pensar no sofrimento do outro. É reconhecer que existem culturas diferentes e que elas merecem ser respeitadas em sua integridade. Pessoal, como exemplos de alteridade, podemos destacar o convívio harmônico, pelo menos é o que a gente sempre procura estabelecer na escola com pessoas de diferentes nacionalidades. O que deve acontecer na escola com pessoas de diferentes nacionalidades, religiões, classes sociais, raça, diferente gênero, sexualidade? Essas pessoas têm que ser respeitadas. O diferente merece respeito. totalmente respeitado, de acordo com a alteridade. Nós temos que pensar em agir com a alteridade no nosso dia a dia. Colocar-se no lugar do outro é muito importante. Então, reconhecer as diferenças, valorizar e, principalmente, respeitar. Na apostila de vocês, agora tem uma proposta de atividades, a 1 e 2. Vamos resolver juntos essas duas atividades. Com base na discussão do que é etnocentrismo e alteridade, que nós vimos anteriormente, em sua opinião, qual dessas práticas está mais presente em nossa sociedade? O que vocês entendem que está mais no nosso dia a dia? O etnocentrismo ou a alteridade? É lógico, essa resposta é pessoal, vai variar de pessoa para pessoa. Mas eu vou responder, então, como se fosse a minha resposta aqui, eu vejo muito mais o etnocentrismo, infelizmente. Eu vejo, no dia a dia, pessoas ainda agindo com preconceito, contra mulheres, contra pessoas de um gênero diferente, infelizmente pessoas de classe social diferente, de cultura diferente, nacionalidade diferente. Então, infelizmente, isso faz parte do nosso dia a dia. É algo que a gente, todos os dias, tem que fazer de tudo para mudar. Para quem sabe a gente poder ter mais alteridade no nosso dia a dia. Segunda questão, de acordo com a prática da alteridade, podemos dizer que uma sociedade é mais civilizada que a outra? Se a gente for pensar na alteridade, não, né, pessoal? Nenhuma é mais ou menos que a outra. Todas estão no mesmo patamar de igualdade, de respeito. Então, em termos culturais, não existe essa hierarquia, pois todos os modos de vida devem ser respeitados. Ok? Porém, atitudes como a dos invasores das terras indígenas, conversamos na aula passada, não podem ser consideradas civilizadas. Ok? Então, a gente tem que lembrar que o indígena, ele não é atrasado, mais ou menos atrasado, e não são mais ou menos civilizados, por terem hábitos e culturas diferentes das nossas. Ok? Então, nós temos que desconstruir essa ideia de... essa ideia etnocêntrica, que acaba fazendo parte do nosso dia a dia. Ok? Agora, eu quero combinar com vocês uma dinâmica aqui. Eu vou ler com vocês dois textos da próxima atividade, das próximas atividades. Ok? Vou explicar como devem ser feitas as atividades e, na próxima aula, no início do vídeo, eu faço uma correção com vocês dessas últimas atividades que faltaram. Ok? Bom, e antes de iniciar a leitura dos textos, vocês precisam entender que o primeiro texto é uma descrição de Pero Vaz de Caminha sobre os indígenas na época da chegada dos portugueses ao Brasil. E o segundo texto já vai ser uma descrição de um indígena contemporâneo, então, é uma pessoa que vive atualmente, sobre as crenças religiosas dos povos guaranis, pontuando que esses povos já estavam aqui há milênios. Então, primeiro, é um ponto de vista de um português colonizador, período da colonização, e a segunda é de um indígena de hoje, que vai falar um pouquinho sobre a sua religião e de quanto tempo isso já é algo vivido e pensado por eles. Acompanhe comigo aqui o texto, então. Texto 1. Parece-me, gente de tal inocência, que se nós entendêssemos a vossa fala e eles a nossa, seriam logo cristãos, porque eles, segundo parece, não entendem em nenhuma crença. E, portanto, se os degredados que aqui hão de ficar aprenderem bem a sua fala e os entenderem, não duvido que eles, segundo a santa intenção de vossa alteza, se hão de fazer cristãos e crer em nossa santa fé, a qual praza nosso Senhor que os traga. Porque certa, porque certo, essa gente é boa e de boa simplicidade e imprimir-se a ligeiramente neles qualquer punho que lhes quiserem dar. E, pois, nosso Senhor que lhes deu bons corpos e bons rostos como a bons homens por aqui nos trouxe, creio que não foi sem causa. Portanto, vossa alteza, que tanto deseja acrescentar à santa fé católica, deve cuidar de sua salvação e prazerá a Deus com pouco trabalho seja assim. É um trecho da carta de Pedro Vaz de Caminho. Pessoal, nós percebemos aqui, então, que é uma descrição de alguém que desconhece a cultura indígena, falando que, basicamente, que eles não têm uma crença, que eles não têm cultura, e se eles adoram alguns deuses é porque eles são inocentes. Ok? Então, como eles são inocentes, eles podem ser perdoados, podem ser cristãos. Basta ter um pouco de paciência que eles vão ser bons cristãos, desconsiderando tudo que já existia antes, desconsiderando toda a crença que os indígenas já tinham. Agora, no texto 2, nós vamos perceber um pouquinho melhor essa religião que já existe há bastante tempo para esse povo. Texto 2. Então, é uma descrição de indígena que vive atualmente. Tupã criou a Mãe Terra e também muitas outras Mães Estelares através de um cantar na pausa de uma respiração relampejante. Talvez tenha sido um suspiro. Sim, um suspiro divino. Após isso, o espírito da Mãe Terra flutuou na imensidão como uma fumaça que foi assumindo a forma de uma quase serpente. Sonhava. Foi assim, sonhando-se, que a Mãe Terra transformou-se em uma imensa tartaruga estelar. Então, Tupã olhou e desenhou em seu corpo as primeiras entidades, montanhas, rios, lagos, nascentes, florestas, desertos e planícies. Depois disso, Tupã precisava de alguém para continuar o trabalho da criação. Foi assim em que ele sonhou em criar o primeiro ser humano, que na antiga língua dos nossos antepassados foi chamado de Yanderuvussu. Mas ele era diferente dos homens de hoje. Quando o primeiro ser humano veio, ele não conseguia viver na Terra. Ele era como se fosse feito de vento luminoso. Algo assim como um vento que dá para pegar. Ah, tinha asas iguais àquelas dos pássaros, que ainda não existiam. Como ele era muito leve, vivia mais no ar. Então, ele foi dizer a Tupã que não conseguia viver sobre a Terra. O criador pensou e sugeriu que ele percorresse os quatro cantos do mundo e fosse atrás das entidades que elas lhe ensinariam. É a voz do trovão, mito da criação segundo a cultura guarani. É escrita por Kaká Uera. Pessoal, os guaranis, uma das etnias, uma das várias etnias que aqui estavam quando os portugueses chegaram, eles tinham a sua cultura, a sua forma de explicar a criação do mundo, assim como as outras religiões explicam cada um da sua maneira. E tinham as suas entidades, as suas formas de cultuar seus deuses e a sua religião. Então, é algo que já existia há muito tempo para eles, bem antes que os portugueses chegarem. Só que quando o português chegou, não entendeu nada, olhava para a sua cultura como superior e aquela como uma cultura inocente, algo que eles faziam porque não conheciam a verdadeira religião. Ok? Então, vocês perceberam que os textos também tratam desse período das grandes navegações, dos encontros entre povos diferentes, que é o assunto principal da aula, e a questão do etnocentrismo e a alteridade, que nós temos que pensar. Ok? Vamos ver, então, as questões e na próxima aula nós fazemos uma correção. Ok? Terceira questão. Qual é o assunto abordado no texto 1? Como o peruvaz de caminha descreve os indígenas? Então, são duas perguntas em uma. Qual é o assunto do texto 1? E como o peruvaz de caminha descreve os indígenas? Quarta questão. Explique o contexto em que o texto 1 foi escrito. Quando ele foi escrito? Que período? O que estava acontecendo nesse período que ele foi escrito? Ok? Quinta questão. Qual é o assunto abordado no texto 2? Entendemos qual é o assunto? Depois respondam. Como o cacauera descreve os indígenas? Como que é a descrição deste indígena sobre os indígenas? Sexta questão. Com base na leitura e discussão nos textos 1 e 2, podemos afirmar que a visão de peruvaz de caminha sobre os indígenas aqui no Brasil está correta? O que o peruvaz de caminha falou sobre os indígenas que aqui estavam é uma visão correta? Nós podemos concordar com ela? Sim? Não? Justifique a sua resposta. Tá bom? Pessoal, aqui nós temos, então, uma comparação entre duas culturas diferentes, tá? Então, todo o assunto da aula está aqui nesse texto. E um pouquinho de interpretação também vai ajudar na resolução deles. Já na sétima questão, temos a pergunta qual dos conceitos que estudamos, o etnocentrismo e a alteridade, qual deles está presente no texto 1? O texto 1 tem mais a ver com o etnocentrismo ou com a alteridade? Explique sua resposta. Oitava e última questão. atualmente, podemos dizer que alguma sociedade reproduz a mesma visão que caminha sobre os indígenas? Explique citando exemplos. Basicamente, aqui, pessoal, vocês têm que pensar um pouquinho nas experiências que vocês já tiveram, nas coisas que vocês já viram, tá? E responder. No mundo que a gente vive, vocês já perceberam pessoas falando, reproduzindo essa visão que o Pero Vaz de Caminha do texto 1, pessoas que têm a visão parecida com a do Pero Vaz de Caminha sobre os indígenas? Se possível, citem exemplos. Ok? Na próxima aula, então, nós vamos corrigir essas atividades. Bom, pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado, que tenham aprendido. Recomendo que vocês revisem esse conteúdo novamente, resolvam os exercícios e nos vemos na próxima aula. Ok? Bons estudos, um abraço e até mais! E aí, tchau!